Olá, tudo bom pessoal? Bom gente, hoje eu vim trazer para vocês aqui as medidas de uma passadeira da mesa, da mesa, da geladeira, de um balcão, essas três opções da passadeira da mesa. E hoje eu vim trazer as medidas para vocês, tá? Espero aí que vocês gostem. Eu fiz esse barradinho falso, que inclusive eu já tenho até aqui no canal, é o passo a passo desse barradinho falso aqui, tá? Como é que eu faço ele, como que eu faço a costura, tá? E é isso aí, gente. Hoje eu vou estar passando aqui para vocês as medidas. E não esquece de se inscrever no canal, tá, gente? Comenta, deixa seu gostei aí, que é muito importante para o crescimento do canal. E para estar motivando, né, gente, a gente estar postando mais vídeos. E que vocês, se você gostou, não esquece de deixar seu gostei aí, tá? Então, vamos lá para as medidas. Meninas, e aqui está as minhas medidas que eu faço a passadeira da mesa. E eu recortei, gente, um recorte aqui de 70 centímetros por 48. Eu recortei dois recortes de 38 por 48. E vou usar esse bordado inglês que já vem com o passafito. Mas, se vocês não quiserem, não tiverem aí o passafito já assim prontinho, vocês podem estar usando também outro passafito. E aqui, gente, eu fiz o barradinho aqui, recortei. E agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó, gente, eu vou emendar aqui. Pelo lado direito, gente, não é pelo avesso, é pelo lado direito. Você vem, coloca o bordado inglês aqui. Pra fazer uma costura embutida. Você vai deixar passando. Eu vou passar a costura aqui e vou mostrar pra vocês como é que ela vai ficar. Eu vou passar a costura e já volto. Pronto, gente. Aqui eu já passei a costura. Aí, ó, ficou sobrando aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui, gente, ó. Vou virar aqui, gente, ó. E vou só passar a minha costura aqui. Pronto, gente. Passei a costura e ela ficou desse jeito, ó. Aqui, a minha costura ficou embutida. E aqui ficou a costurinha normal. Agora, gente, eu vou vir aqui do outro lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Vou costurar e vou mostrar isso pra vocês prontinho. Pronto, gente. Terminei de costurar, ó. Como eu mostrei pra vocês, a costura ficou embutida. Já fiz o acabamento todinho. E ele ficou desse jeito aqui, gente. Eu amei essa passadeira. Ela ficou muito bonita. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Tenham dado pra ajudar alguém. Ó, gente, eu fiz dos dois lados. Ó, pra vocês verem, tá? Dos dois lados. E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, é se inscreve no canal. Deixa seu like. Que é muito importante pra o crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Tudo bom? Gente, mais uma vez aqui no canal. E hoje, gente, eu vim trazer pra vocês mais uma peça de kit de cozinha. E a peça de hoje, gente, que eu vou tá mostrando pra vocês é a capa do fogão. Essas aqui foram as medidas que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Gente, eu precisei cortar uma tira de tecido 15 cm por 79, assim. E recortei também um pedaço de tecido de 30 cm por 79 também. Pessoal, eu vou emendar essa parte aqui nessa aqui. E vou colocar o bordado inglês aqui. Eu vou colocar, pessoal, o bordado inglês pra parte de fora. Se vocês quiserem, vocês podem tá colocando também aqui pra parte branca. Só que eu acho melhor e mais bonita ela fica na parte de cima. Tá? Então, essa aqui vai ser a medida da minha capa de fogão, gente. Aí, ela vai ficar aqui com 44 cm. E eu esqueci de falar, gente, que eu também vou precisar dessa faixa. Uma faixazinha de 10 cm pra colocar aqui no barradinho, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que ensina o passo a passo desse barradinho, tá? Eu vou costurar aqui, gente. Pra parte aqui de cima, eu vou usar esse barradinho, tá? Eu vou colocar ele aqui, esse barradinho aqui. Eu vou costurar todinho e depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês aonde que eu vou colocar esse barrado de crochê. Pronto, gente. Aqui eu já costurei, ó. Pra vocês verem aqui, eu já costurei aqui e aqui embaixo. Aí, aqui, gente, essa aqui é a capa do fogão. Aí, eu venho com o bico de crochê. Eu aprego ele com o crochê. Eu coloco aqui, gente, ó. E vou com o crochê. Eu rodeio o tecido todinho fazendo crochê e apregando aqui o bico. Aqui em cima no vídeo, eu vou deixar como é que ele vai ficar no fogão. Porque essa parte aqui, gente, é pra ficar pela frente. E essa aqui vai ficar nas costas do vidro. E é isso aí, gente. Essa foi a capa de fogão. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha aí, que é muito importante pra o canal, tá bom? E até o próximo vídeo.